A poesia, a leitura, a literatura, vamos dizer assim, até porque eu tenho muitas poesias, tenho muitos contos, e as pessoas não conhecem até porque eu não gosto, não divulgo tanto esse trabalho. Mas eu gosto de escrever um montão, tem algumas poesias que eu gosto de escrever. Eu vejo que o senhor é um acervo, é um enciclopédia, mas é só a impressão das pessoas. O senhor já devia ter um livro sobre a própria história, né? Porque eu sou de 81, já tenho 40 anos. É, mas eu tenho pretensão em montar um trabalho, eu já venho escrevendo algumas coisas. Isso é muito bom. Já há algum tempo eu venho relatando um trabalho, escrevendo algumas sobre... E tem interesse e ideia de colocar um livrozinho em prática, até uma autobiografia talvez, uma coisa bem próxima a isso, mas é falando, sim, da minha história, da minha trajetória musical, da minha trajetória cultural. E também contos diferentes que eu falo sobre um poema que eu escrevi em acróstico, porque as pessoas podem não saber, mas acróstico é uma linha de raciocínio que você coloca, um nome, é uma palavra, né? E com essa palavra você descreve todas as frases, consequentemente, em linha, mas ou em horizontal. Você escreve o nome horizontal e vai escrevendo na cara, em cada primeira linha, primeira letra de cada nome, então as pessoas podem não conhecer algumas pessoas acóstico e você já vê. Então eu coloquei em Gilmonte e escrevi um certo poema, né? É, chama-se Debaixo do Trapiazeiro, que é muito bacana, uma história muito verídica, muito linda, da região onde eu nasci. E ainda esse trapiazeiro existe, é uma árvore, né, que existe lá e tem uma história muito linda, eu tenho ideia de colocar isso em prática e mostrar para as pessoas. Isso é muito bom, isso vai ser muito prazeroso, eu tenho certeza disso, né? Eu tenho um amigo que, o senhor deve conhecer o Neguinho Massa Terapeuta, lá do Segipe, ele também está para escrever um livro aí, né, ele já está escrevendo alguma coisa e tal, ele já me amostrou e tudo, mas breve vai estar saindo aí o livro do nosso amigo Neguinho Massa Terapeuta. Dois irmãos gêmeos, né, o Neguinho e o Neguinho. Isso mesmo, dois grandes amigos da gente, né, que é o Pia, conhecidíssimo da nossa cidade. Duas figuras alegóricas, né? Eu tenho essa ideia de colocar, no caso, como muita gente, escrever, isso eu não divulgo, eu não tenho divulgado esse trabalho, eu tenho uma poesia, eu escrevo muitas coisas, tenho muitos poemas, muitas poesias, mas eu não tenho divulgado, até porque eu quero deixar pronto, colocar, montar um pequeno livreto, vamos dizer assim, não sei, vou fazer um livro, e alguma coisa e já divulgar, mas isso eu quero me preparar primeiro, quero deixar tudo prontinho, preparado para que as pessoas...